11 horas e 50 minutos, né? A gente segue aqui com o programa da comunidade, você que tá aí do outro lado, dá só uma olhada que a gente tem uma dica pra você que pretende iniciar 2017 cursando o ensino superior, melhorando aí o teu currículo, quem sabe pra no próximo ano aí conseguir um emprego melhor e melhorar como profissional. Dá só uma olhada, Marcinha. Priscila, joga pra mim que eu quero falar com o pessoal que tá em casa que sonha em ter uma graduação, não conseguiu fazer faculdade ainda? Tá sem tempo pra estudar? Quer conquistar um diploma, mas o dia a dia tá tão corrido que você não tá conseguindo? A Anhanguera tem a solução ideal pra você, graduação à distância. Você faz seus horários e o curso se encaixa na sua vida. Você estuda teoria online e uma vez por semana tem aula presencial com a sua turma e com o apoio de um tutor especializado em sala. O diploma é igual ao presencial e a qualidade é reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho. A melhor parte é que as mensalidades cabem no seu bolso e a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Assim não tem mais desculpa. Aproveita agora a oportunidade de garantir uma formação de qualidade. O vestibular é dia 17 de dezembro. Na Anhanguera, Avenida Torquato Tapajós, número 1947. Flores, inscreva-se em vestibulares.br ou ligue 2121-2000. Anhanguera, flexibilidade pra sua vida e qualidade pra sua carreira. Obrigada, Marcinha. Então tá aí mais uma dica. Agora não tem desculpa pra iniciar 2017 encursando o ensino superior, melhorando aí a carreira profissional, porque ano que vem promete, se não tiver preparado, não tem como abraçar as oportunidades. Agora eu vou aqui com o seu Carlinhos, 11 horas e 52 minutos, porque a gente vai falar de polícia agora e vamos direto pro município de Parintins. Olha só essa história. Teve um assalto ali no município, na zona rural da cidade e um homem acabou sendo atingido com facas, né, com golpes de facas. E a suspeita é que o crime foi cometido por um adolescente que ainda está foragido. O Tadeu de Souza vai trazer os detalhes deste caso aqui na tela. Vem comigo. Amigos do programa da Comunidade, a violência fez mais uma vítima no dia de ontem aqui em Parintins. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na comunidade do Parananema, que é aqui numa estrada próximo à cidade de Parintins. Na tela do Agora. A tentativa de homicídio aconteceu na tarde de ontem, num dos ramazes da estrada que dá acesso à comunidade do Parananema, próximo à cidade. A vítima foi o cidadão Marlenildo Oliveira de Souza, 64 anos, conhecido como Cheiro. Estava em sua casa quando foi surpreendido por um adolescente armado com uma faca. Ele aplicou dois golpes na coxa. A vítima contou que entregou ao menor R$ 2 mil, e mesmo assim o acusado tentou matá-lo. E aquela adolescente que nós mostramos ontem no jornal Em Tempo, que estava desaparecida, ela foi encontrada na noite de ontem. Segundo familiares, ela teria sido raptada por um traficante. O tio da adolescente que estava desaparecida e que pediu para não ser identificado, contou agora há pouco para o programa da comunidade, que a menor havia sido raptada por um dos chefes do tráfico de drogas em Parintins. O fato teria ocorrido por conta de uma dívida de um familiar da adolescente com o traficante. Do estúdio da TV Em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada então, Tadeu de Souza, trazendo as informações para a gente desse caso aí, desse senhor aí, que por pouco não morreu durante essa tentativa de assalto. Aí vocês estão vendo imagens deste caso, esse homem, né, ele foi atingido com facas, ele foi atendido pelo corpo de bombeiros no local, ali na zona rural do município, né, durante a situação que foi causada durante uma tentativa, um assalto, né, feito por um adolescente, né, a gente tem informação que esse senhor aí, que está sendo atendido, olha só, a perna dele, né, foi, realmente foi golpeada com faca, e aí ele precisou de atendimentos no local mesmo, chegou a dar dois mil reais para o adolescente que cometeu o assalto, e isso segundo a polícia, que a suspeita é desse adolescente aí, né, ainda está foragido, mas dentro de dias, com certeza, a gente deve trazer mais detalhes deste caso, com a prisão desse, com a apreensão, né, porque o adolescente não tem como ser preso, ele é apreendido por esse crime cometido aí em Parintins. Agora a gente volta a lembrar que realmente a violência não é só aqui em Manaus, não, é no interior também, e mais uma vez, adolescentes, né, que se confiam aí na lei de que não vão preso, de que eles não podem cumprir pena, eles insistem em cometer esse tipo de crime, e na maioria das vezes, o vício é o principal fator que contribui para essa prática, prática de assalto, e aí a gente chama a atenção desses familiares, desses adolescentes, para mudar de vida, para sair dessa vida aí que não tem futuro, né, começa agora jovem, adolescente, e aí quando chega no adulto aí, chega a fase adulta, já é, né, um criminoso especializado, então tem que sair desse caminho aí, porque são das duas normas, ou vai parar morto, ou vai parar atrás das grades, e aí essa história dessa menina que desapareceu, a suspeita de que ela foi realmente raptada, né, por um traficante, o Tadeu de Souza trouxe essas informações, é comum realmente adolescentes, né, que não tem muita maturidade, acabam assumindo, desaparecendo, os pais aí acabam ficando preocupados, né, e a informação que a gente tem é que ela foi raptada, isso segundo familiares, né, produção, ela foi raptada por um traficante lá no município, mas conseguiu fugir, como assim, né, ainda não foi esclarecido muito bem essa história toda aí, acontece que a família ficou preocupada, realmente sentiu aí o desespero, e graças a Deus essa história foi toda resolvida aí, aí o diretor tá falando que eu fugia, e que quando eu era moleque eu fugia também, dizia pra minha mãe que eu era raptada, diretor, eu nunca fui dessas não, viu, que a dona linda arrepiava o couro da caboclo aqui, se eu pisasse fora da linha, meu amigo, tem uma palmatória lá em casa, até hoje, dona linda, me desculpe, mas eu vou contar pra todo mundo essa história agora, tem uma palmatória lá em casa que a dona Tereza, olha a espessura da ripa, e aí quando a caboclo saía da linha, a Tereza cantava no couro, e se não abrisse a mão, quebrava o Tereza, dona linda, nós não dispensávamos não, e hoje os pais não podem, olha a dona linda, o diretor tá dizendo que tu tinha que ter quebrado, era a minha cara, então não quebrou, diretor, pra tu ter uma ideia, a dona linda me dava de palmatória na mão, depois era o cinturão, e o terceiro era o cipó de goiaba, agora pense numa cabocla que se coçava, quando a dona linda lapiava com o cipó de goiaba, era a coceira pra todo lado, é, não era fácil não, e aí qual era a alternativa? Fingir que tava passando mal, porque senão continuava apanhando, por isso que eu não fugia de casa, porque a dona linda não dispensava serviço não, era, dava no couro do caboclo mesmo até o caboclo se lijar. 11 horas e 58 minutinhos, a gente tá falando aí de couro, falando de sofrimento, falando desse aperto que a gente passava na infância, né, só que agora nós vamos falar dos consumidores, porque o assunto é gasolina, pra você ter uma ideia, né, os consumidores que convivem com uma série de aumentos nos últimos meses, luz, aumento na água, aumento nos alimentos, gás, entre outros serviços que aumentaram realmente esse ano, esse ano por conta da crise econômica, aumento de impostos e tudo mais. Só que agora a gente vai falar do preço da gasolina que baixou, né, tem agradado os motoristas, mas eles temem que o valor do combustível volte a subir e aí mais uma conta pra aumentar a despesa no fim do mês e aí nessa hora não tem como evitar não. Se o preço do combustível que hoje, né, tá mais barato aumentar novamente, o jeito é cortar alguma coisinha e continuar. Afinal de contas, o combustível é importante também, assim como a alimentação, porque é ele que garante a nossa locomoção aí, no meio de transporte como moto, como carro, e aí os consumidores estão aí, graças a Deus, aliviados com esse preço agora que baixou, né. Vamos dar uma olhada aqui no VT, vem aqui comigo. É fácil encontrarmos postos de gasolina com filas grandes de carros. Isso porque é possível encontrar o litro da gasolina a R$ 3,19. É vantajosa, né, porque ainda mais eu que rodo bastante com o meu carro, é bom porque tem muita gente que está explorando, tu acha até de R$ 3,95 a gasolina. Boto 100 por semana agora, mara que continue assim, né. E mesmo com os preços baixos, os motoristas pesquisam por toda a cidade, tudo para economizar e aproveitar as promoções. A gente procura pelo mais barato, né, a gasolina está pesando no bolso do povo brasileiro, então a gente fica caçando os postos mais baratos por aí. Agora Sebastião consegue fazer uma economia de R$ 50,00 por semana. Anteriormente eu colocava basicamente duas vezes de R$ 50,00. Como a gasolina baixou, agora eu tenho colocado uma vez por semana R$ 50,00. No fim deste ano, é fácil encontrarmos placas como esta. A redução do preço da gasolina é de R$ 0,40 a R$ 0,50. Mas de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, os altos preços, como por exemplo o de R$ 3,85,00, devem voltar aos postos da cidade. A tendência é que a normalização deve ser uma coisa passageira, porque o preço real é entre R$ 3,95 e R$ 3,85. Ele vai ajustando de acordo de posto a posto. E realmente o medo de alguns motoristas é que os valores voltem a subir. É até perigoso, eu fico meio com receio quando abaixo, porque quando aumenta, aumenta, vai para R$ 4,00, que é 10, 15% que aumenta geralmente. E apesar das promoções, encontramos postos com alto valor. Neste, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,95. Eu já estava com o carro na reserva. Então o senhor teria procurado um de R$ 3,29? Exatamente, é, exatamente. No último dia 14, a Petrobras decidiu diminuir o preço do diesel nas refinarias de petróleo, em 10%, e da gasolina em 3,1%. Olha só, esse assunto aí, eu acompanhei também essa polêmica da gasolina aí, no dia 12 de novembro, a Petrobras determinou aí uma redução de 6% no litro da gasolina e 13% no litro do diesel, só que o sindicato, né, no início do mês disse que esse valor ainda não tinha sido repassado nas bombas de gasolina, porque as distribuidoras ainda não tinham repassado esse novo valor aí para os postos de combustíveis. O que acontece agora é que parece que realmente esse novo valor mais em conta foi repassado para os postos de combustíveis e, por isso, eles estão repassando para o consumidor um preço mais em conta. Agora, realmente, o consumidor tem razão quando ele fica inseguro, né, na dúvida de até quando é que vai durar esse preço mais acessível, né. Diante de tantos aumentos aí, a gasolina mais barata com certeza ajuda e muito no orçamento. Agora, uma outra notícia, e dessa vez não é muito boa, também em relação ao consumidor, é que a conta de energia do Amazonense vai ficar mais cara. A gente tem aí uma boa notícia que a gasolina está barata, mas a conta de energia vai subir, né, vai ficar cara mesmo. E essa determinação foi da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aprovou o reajuste tarifário para o Amazonas. Esse aumento deve ser de 21,54% para as residências e 17,78% para as empresas. Os novos percentuais devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União. E agora, você consumidor que está acompanhando aí essa informação que a gente está trazendo aqui para você no programa da comunidade, tem que ficar de olho realmente, tem que começar a enxugar os gastos, ver onde pode economizar, se não tiver em casa, desligar o ventilador da tomada, desligar a televisão da tomada, deixar somente mesmo, né, a geladeira, que não tem jeito, não tem como ficar desligado, e tomar medidas para que a gente consiga enxugar aí os gastos no fim do mês, afinal de contas, essa é uma alternativa, né, para economizar. Eu, pelo menos, faço isso. Quando eu saio de casa, eu desligo tudo da tomada, só a geladeira mesmo é que tem que ficar ligada, afinal de contas, tem que conservar aí os alimentos, e é uma alternativa que tem ajudado a conta de energia vir mais em conta, vir mais barata aí no fim do mês, porque tem aí a energia de bai que acaba consumindo. Quando fica ligado ali na tomada, acaba consumindo um pouquinho e isso reflete no fim do mês. Tá certo? Então anota aí, se prepare, porque vem aumento na conta de energia, e tem como a gente se prevenir, tem como a gente enxugar os gastos aí, para não gastar tanto assim. Agora a gente volta a falar de comunidade, falar desse problema aí de infraestrutura, né, de falta de saneamento básico. Há indícios, denúncias ali dos moradores da Morada do Sol, lá em Iranduba, a primeira matéria que nós trouxemos hoje aqui no programa da comunidade, de que falta tudo isso lá nessa comunidade, né, e os problemas realmente têm se agravado, muita gente é prejudicada por conta disso, e agora a gente vai falar de saneamento básico especificamente, né. Há informação aí, o Bruno Fonseca está lá nessa comunidade, e ele vai trazer para a gente a informação de que um esgoto passa por dentro da casa de uma moradora nessa comunidade Morada do Sol, e isso, né, tem prejudicado essa moradora que vai falar aqui com a gente. O Bruno já está no ponto, ele traz os detalhes. Bruno? Priscila, a gente volta a falar aqui direto do Iranduba, como eu disse na outra entrada, a gente não veio passear, não veio aproveitar os balneários ao redor, nós viemos falar sobre comunidade e os problemas da comunidade. A gente encontrou uma moradora, a Rai Santos, ela que mora aqui na rua Francisco Gomes, também no Morada do Sol, né. Rai, você disse para a nossa equipe que tem um problema muito sério, né, um bueiro dentro da sua casa, como assim? Essa água aí que escorre, aí aqui dentro, por aqui, por aqui passa um bueiro, aqui dentro de casa. Olha só, o bueiro vai para dentro da casa dela. É. Aí desce, para baixo, só que não é até lá embaixo o bueiro, entendeu? Passa logo até ali, termina. Aí para baixo, está caindo o barranco. A gente pode entrar e mostrar ele? Pode. Cadê? Vamos mostrar aqui, ó, o problema dela. O que é que tem? Porque ela está trincando, ela. Aí toda vez que trinca, aí eu tenho de fazer o piso de novo, entendeu? Aqui está rachando, ó. Porque quando chove, o bueiro é pequeno. Aí ele balança muito, aí quebra o piso. Aí tem aqui atrás também. A gente vai mostrar aí a situação. É uma situação que é de poder público e está prejudicando a moradora, infelizmente. Está rachando a casa dela. O problema é que é lá de fora, lá de fora, e está prejudicando a casa dela. Aí, olha só, está trincando tudo isso aí, ó. Tudo isso aí é culpa do bueiro. Aí lá atrás o bueiro termina bem aqui, ó. Dá para você filmar na boca do bueiro. Dá para você ver. Olha só, vamos mostrar aqui, nas imagens aí do Valfran Leão. O que você já fez em relação a isso? A gente vai lá, mas não adianta nada. Ele só vem, só dá uma olhada. Veio um, aí falou assim, você não pode mexer na casa. Aí como que a gente não pode mexer na casa, porque a gente mora na casa, né? Então, eles têm de vir ajeitar o bueiro. Aí os pessoal da casa da frente, aí jogam a água tudo para cá. Entendeu? É água, é lixo, é tudo. Fora a doença, né, dona Raquel? Fora a doença. Por quê? Como eu estou te falando. Agora é por causa do sol. Mas quando chove, aí tu vê imundície aqui nessa rua. Pois é, Priscila, você está vendo que não é só o problema da RAI que vem constrangindo a maioria dos moradores aqui do Iranduba. A gente está vendo aqui esse lixão na rua Abacaxi, já no bairro Alto, bem ao lado do Morada do Sol. É um local onde poderia estar se fazendo uma casa, onde poderia ter algo para benefício dos próprios moradores. Mas não, está servindo de lixão. E nada é feito segundo os moradores aqui do bairro Alto. A gente vai conversar agora com o Werneck, ele que é um dos moradores aqui do bairro. O Werneck, há muito tempo vocês vêm passando por esse problema aqui no bairro Alto, né? Fala para a gente. Aqui, há mais de oito anos aqui, a gente peleja aqui para que a prefeitura venha, faça alguma coisa aqui, mas não tem tão nada. A gente vai mostrar aqui mais de perto, para a gente mostrar aqui para o público de casa que está acompanhando o programa agora. Há mais de oito anos essa situação aqui? Há mais de oito anos essa situação. O povo reclama, a gente faz de tudo, a gente denuncia, mas a gente não tem resposta do Ministério Público, a prefeitura vem. A própria prefeitura joga lixo aqui, entendeu? O próprio caminho da prefeitura, onde esse um dos moradores daqui quebraram até um caminho da prefeitura porque estava jogando lixo aqui. É muito ruim aqui a falta d'água. As águas não sobem para a casa dos moradores, é muito ruim. Às vezes a gente tem que pegar água porque uma das moradoras disponibilizou para dar água do poço dela, mas a gente não tem água encanada aqui. De ter, tem, mas é só no papel, porque não funciona mesmo, não dá. E quando dá é bem pouco. Se a gente for reclamar lá dentro, se a gente for reclamar dentro da prefeitura, eles mesmos falam que eles não estão nem aí, a gente leva para o Ministério Público, eles também não fazem nada, aí fica complicado a nossa situação. Qual é a reivindicação que você faz, Fenec? Tem que vir ver essa situação, né? Porque fica complicado para a gente que mora aqui, os moradores do bairro Alto e do Graça Lopes, como você viu, Morada do Sol. Muito obrigado, Bernec, por ter participado aqui da nossa reportagem. Então, a gente foi no Morada do Sol, mostrou a falta de infraestrutura na rua, o saneamento básico, os lixos nas ruas, acumulados, até porque já fazem mais de três meses que eles estão nas ruas e os moradores temem por doença, podem aí pegar alguma doença, podem ter algo sério dentro de casa, a falta d'água, que há mais de 35 dias, segundo moradores, também não sobe a água para a casa das pessoas e, lógico, também a falta de saneamento básico aqui no bairro Alto, né? No bairro Alto, na rua Abacaxi. E também o problema da moradora, que tem um bueiro que passa por dentro da casa dela. A gente fica por aqui, Priscila, pedindo mais uma vez aí a olhada das autoridades competentes aqui para o Iranduba. Bruno Fosseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno, trazendo as informações aí dessa vez agora, falando do saneamento básico, da falta d'água, né? Que dura mais de um mês. Aí os moradores precisam realmente arranjar um jeito, dar um jeito de fazer escolhas de casa. Agora, olha só os baldes aí, onde eles armazenam água, né? Para tomar banho, para fazer comida, para lavar louça, para fazer os deveres de casa, lavar roupa. É realmente uma situação complicada, né? E não é só a falta d'água, não, que tem tirado a paz desses moradores aí do Morada do Sol em Iranduba. Tem também essa questão do saneamento básico, olha só, bueiros abertos, muito lixo, porque a coleta seletiva de lixo ali não passa com rotina. E aí acaba ficando realmente o lixo acumulado, né? Imagina o odor que não deve ficar aí nessas áreas onde o lixo geralmente acaba ficando acumulado por muitos dias. É muito difícil quando não há essa coleta, né? Porque o lixo fica acumulado, vem a chuva, vem o sol, vem os animais que acabam rasgando as sacolas, espalhando o lixo e aí a situação só tende a piorar. E tem também esse problema aí do asfalto, né? Ainda é o chão ainda de barro batido, uma comunidade que precisa desse serviço e não tem, né? Agora a gente lembra você aí que está acompanhando o programa da comunidade, você aí morador dessa comunidade em Iranduba, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Obras do município, eles já estão sabendo desses problemas aí que vocês denunciaram aqui no programa, mas até agora ainda não enviaram uma resposta do que deve ser feito, quando e como eles vão fazer para solucionar todo esse problema aí, que tem realmente prejudicado muita gente nessa comunidade na Morada do Sol aí em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Vocês estão vendo imagens aí, né? As imagens revelam essa situação. Não tem asfalto, é muito lixo, falta d'água, situação que tem prejudicado muita gente aí nesse município. São 12 horas e 12 minutinhos, seu Carlinhos, vem aqui comigo, porque agora a gente vai falar de uma coisa boa, seu Carlinhos está dizendo que já está aqui, mas eu estou te chamando, seu Carlinhos, olha para mim, porque agora eu vou falar com você que está aí do outro lado, principalmente as mulheres, né? Tem homem que se preocupa com a aparência, mas a mulher se preocupa ainda mais, principalmente, quando a gente fala das pernas. E é sobre isso que eu tenho um recado para ti, vem aqui comigo. Olha só, a dica agora é para acabar com as dores nas pernas, sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha, ela falou, por que você não está uma varicel? Eu falei, não custa nada tentar, realmente. O cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associa o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está aberto em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, você já sabe, exija varicel. Então está aí mais uma dica para você cuidar da sua saúde, deixar as pernas direto. Vem aqui comigo, seu Carlinhos. A gente sai da dica e vai falar agora de coisa boa, do agora, premiado. Porque hoje é sabor, sonho de valsa. Liga para o número 3307-3950. Repetindo, 3307-3950. Você não diz alô. Diz bolo da vovó Tereza e você pode levar essa delícia para casa. Agora, só lembrando você que está aí do outro lado, tem uma telespectadora que está reclamando aí que ninguém está atendendo ela para participar da promoção de hoje. Só que é o seguinte, gente, o telefone para você levar o bolo para casa, o prêmio de hoje, é somente em uma linha. Essa que está aparecendo aí, 3307-3950. O quê? Repetindo. 3307-3950 apenas. As outras duas linhas são apenas para denúncia. Essa que aparece aí embaixo agora, 3307-3950, para você ligar e participar aqui da promoção de hoje, do agora, premiado. Esse bolo sabor, sonho de valsa, direto da vovó Tereza. A gente vai para o intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Tereza. 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 Tereza.